Hoje eu vou te dar alguns motivos para você não desistir da sua dieta. Bom, e se você não me conhece, prazer, eu sou a Bia, tenho 23 anos, sou mamãe da Maite de 6 meses e estou casada há mais ou menos um ano e pouquinho. Vou contar aqui para vocês um pouquinho de como eu comecei esse Diário da Dieta e depois eu vou falar para vocês o porquê que vocês não devem desistir da dieta. A gente casou em junho e aí em setembro eu descobri que eu estava grávida. Eu estava mais ou menos, nessa época, pesando 65 quilos, ou seja, eu já estava 5 quilos acima do meu peso. A situação inteira eu engordei bastante. Eu fiquei, a última vez que eu pesei, se eu não me engano, eu estava com 83 quilos, ou seja, muito acima do que eu deveria estar. Por quê? O meu peso ideal é de 86 a 60 quilos e eu já estava pesando 65 quando eu engravidei. No final da minha gestação, eu estava com 83. Então, assim, eu já estava pesando bem mais, né? Do que eu deveria, falando que você deve engordar 1 quilo por mês, então eu deveria só ter engordado 9, mas eu engordei bem mais, né? Como eu sou péssima em fazer conta de cabeça, eu entrei aqui na minha calculadora, ou seja, eu engordei 18 quilos na minha gestação. Agora, a minha bebê tem 6 meses, né? E eu não comecei a fazer a dieta logo que eu ganhei ela. Para explicar para vocês, na minha gestação, eu tomava muito refrigerante, muito mesmo, eu tinha muita vontade de tomar refrigerante toda hora, então eu tomava. Não fazia nenhum tipo de dieta, sabe? Eu bebia bastante água por causa da bebê, mas eu não fazia dieta regrada de frutas, legumes, verduras e tudo mais. Então, logo que eu tive ela, mais ou menos quando ela estava com uns 3 meses, eu comecei a fazer dieta e gravar aqui para o YouTube. Então, se você entrar aqui, vai ter uma playlist de diário da dieta. Eu ainda estou fazendo, não cheguei na meta do peso que eu quero, que eu almejo, mas eu vi muitos quilos. E eu estou muito feliz com esse resultado. Mas, então, continuando a história para vocês, eu decidi, porque eu olhava no espelho e eu entrava, assim, em desespero, de olhar como que eu estava ficando, o meu rosto extremamente inchado e gordo, além de estar muito inchada, eu estava muito gorda, e eu não amamentei a minha filha do jeito que, né, normalmente as mães amamentam e falam, nossa, se você tivesse amamentado, você ia secar. Pois é, eu não amamentei. A minha filha, com um mês, já tomava fórmula. Então, eu não amamentei. Eu não tive esse negócio de secar, né, durante a amamentação, porque eu não amamentei ela. E aí, eu entrei em desespero, minha autoestima estava extremamente baixa, eu estava muito mal, não queria sair, não tinha vontade de colocar roupa nenhuma, até porque as roupas que eu tinha que usar eram minhas roupas de grávida, porque não servia as minhas roupas antigas, né? E até falei pra vocês, num vídeo anterior, que eu entrei na minha calça 40, que era a calça que eu usava quando eu estava com 65 quilos, quando eu casei com meu marido, vou mostrar o vídeo aí pra vocês, e entrando na minha calça, que eu comentei com vocês que eu ia postar, está aí o vídeo. Então, assim, um dos motivos, já falando rapidamente com vocês, um dos motivos é esse, conquistar aquilo que você está almejando, sabe? Eu queria muito entrar nas minhas calças antigas, teve uma época que eu lembro que eu comecei a separar minhas roupas, separei, separei, falei, não, vou no brechó, vou doar, vou vender, e aí depois eu falei, não, eu vou emagrecer e vou entrar nas minhas roupas de novo, eu gosto muito dessas roupas, não, eu vou, eu vou entrar nessas roupas de novo. E aí, guardei tudo de volta e falei, eu vou entrar nessa calça de jeans de novo, eu vou entrar, e eu entrei, gente. Então, assim, você sentir que você está emagrecendo, entrar nas suas roupas é algo, assim, surreal, sabe? Tipo, eu estou muito feliz, é claro que ainda o meu corpo não está 100% do jeito que eu quero, mas eu já estou feliz vendo os meus resultados. Então, assim, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, você precisa fazer isso por você, pela sua saúde. É óbvio que eu com 83 quilos, medindo 1,60, eu estava muito acima do meu peso, é óbvio que eu saí de uma gestação, é compreensível, né, e tudo mais. Depois que eu ganhei ela, eu perdi alguns quilos, porque assim que o bebê nasce, logo no primeiro mês ali, você perde alguns quilos. Quando eu comecei o diário da dieta, eu estava com 78 quilos, né? E aí, eu sempre comento aqui no canal que, pra mim, é uma vitória, eu não estar engordando, eu só estou perdendo peso. E assim, no começo, eu queria fazer uma dieta bem mais... Não, assim, digo regrada, porque tá regrada, mas... Não sei como dizer, mas assim, mais rígida. É, é essa a palavra. Eu queria fazer uma dieta mais rígida. Tirar carboidrato, não comer doce nenhum e tal. E aí, quando você começa a fazer dieta, procurar sobre, se aprofundar mais, você entende. Você entende como fazer a dieta. Eu tô seguindo muitos nutricionistas, eu já marquei uma nutricionista também pra passar. E o que eles mais falam? Você precisa ter um equilíbrio. Você precisa achar esse equilíbrio. E você vai entender o sentido da dieta, como que você vai emagrecer aos poucos. Não é nada, assim, de uma hora pra outra. Eu vejo muitas meninas aqui no YouTube e nas outras redes sociais postando. Emagreci 5 quilos em um dia. Gente, isso não é normal. Desculpa, isso não é normal. Emagrecer 5 quilos em um dia, em 3 dias. Não, isso não é normal. Eu sei que a gente fica ansiosa pra ter resultados mais rápidos, mas não é assim que funciona, sabe? Você vai começar a ficar doente, você vai começar a ficar ansiosa. Isso não vai fazer bem pra você, sabe? No começo, quando eu vi, ai mãe, eu falava pra minha mãe, né? Ai mãe, pelo amor de Deus, eu tô, tipo, não sei quantos dias eu fiz essa dieta e na balança eu só engordei, não emagreci nada. Só que aí a gente foi percebendo que nas minhas roupas eu tava emagrecendo, o meu rosto tava ficando mais fino. Então, assim, eu deixei a neura de ficar me pesando, 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 todo dia, toda semana. Vocês podem até ver aqui no canal que eu não posto tanto sobre isso, sobre o meu peso atual, porque eu quero que vocês entendam, principalmente nesse vídeo, que é um processo, eu acredito que não vai ser tão demorado assim. Eu coloquei aquela meta de 20 quilos em 90 dias no começo do canal, mas foi o que eu acabei de falar pra vocês. Eu não entendia como seria o meu processo e agora eu entendo. Então, assim, aqueles 20 quilos em 90 dias, eu já mudei. Eu sei que já passou 90 dias, não aconteceu esses 20 quilos perdidos, mas aconteceu metade disso. Então, assim, eu já fico muito feliz com esse resultado, entende? Então, assim, a gente pensar que a gente precisa fazer exercícios físicos, ter uma alimentação equilibrada, por exemplo, comer legumes, frutas, verduras, proteínas em todas as refeições, cortar algumas coisas que eu sei que a gente gosta, tipo, fast food todo final de semana ou toda sexta, todas as noites, porque, assim, o que acontecia, que eu sempre falei pra vocês, é que eu tava comendo extremamente mal. Eu comia todos os dias miojo, eu comia todos os dias refrigerante, tomava, né, refrigerante. Então, assim, cortar esse tipo de coisa. Não comer o chocolate, a barra inteira de chocolate, comer um quadradinho antes do treino ou depois do treino, comer um pãozinho com doce de leite depois do treino ou antes do treino, comer uma fruta mais docinha, tipo uma uva vitória, uma manga docinha, sabe, pra te refrescar, ao invés de você ir na sorveteria e comprar aquela massa que você nem sabe o que é feito, você procurar receitas no YouTube de como fazer receitas de sorvete fit, né, procurar, né, fazer as suas marmitinhas da semana. Então, assim, quando você começa a entender como fazer a dieta, como fazer o exercício, como ficar mais focada e também celebrar as suas vitórias, você vai começar a entender os motivos de não desistir da dieta. Um dos motivos principais é a sua saúde, o seu bem-estar, a sua autoestima. Esses pontos têm feito com que eu diminuísse a minha ansiedade pelo resultado. Uma das coisas que eu fiquei pensando muito aqui no canal era o resultado dos meus vídeos, né, porque um dos motivos de fazer diário da dieta, é claro que é o meu canal, né, é o que me motivou mais, assim, no começo a fazer, porque eu vi que vocês gostavam muito, e aí eu percebi que quando não postava mais o meu peso, as meninas não tinham mais tanto interesse, porque a busca aqui é quantos quilos ela perdeu essa semana? Nossa, mas ela tá uma semana sem mostrar o peso, então ela engordou, ela não emagreceu. E, gente, esse não é o foco. Vocês querem muito o peso da balança, o peso da balança e o seu corpo real, o físico, o seu rosto, a sua saúde. Você tá tendo mais disposição? Vocês conseguem entender o que eu tô querendo passar nesse vídeo? Que, assim, é mais na sua mente, porque, às vezes, a gente fica tão focado no peso da balança que a gente esquece de outras coisas. Emagrecer com a sua mente, né, o seu emocional estabilizado é outra coisa. Então, assim, não fique sofrendo fazendo dieta. Ai, não vou comer esse chocolate porque eu tô fazendo dieta e tudo mais, vou ficar morrendo de vontade e tal. Não é assim que funciona. Depois que comecei a pesquisar mais, ver os nutricionistas falando sobre, minha mente mudou muito, e eu espero poder passar mais isso nos meus vídeos agora. Às vezes, a gente fica meio travado de passar esse tipo de informação pra vocês, porque eu sei que vocês se preocupam muito com a balança. Tem algumas meninas que não, que sempre comentam, ah, esquece a balança, foca na alimentação, foca em tomar água, em fazer exercício. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Que fazer dieta pode ser leve sim, gente. Já falei isso aqui pra vocês outras vezes. E vou voltar a repetir. Fazer dieta pode ser leve e deve ser leve. Você não deve ficar sofrendo, se martilizando, porque comeu aquele chocolate, ou porque é final de ano e vai ter compra da empresa, você vai ter que comer o que o pessoal tá comendo lá, um churrasco, ou vai num rodízio, e você fica se sentindo mal depois. Não! Come direitinho durante a semana, bebe bastante água, faça o seu exercício. Quando tiver esse tipo de festa com fraternização, você não vai ficar com peso na consciência, porque você sabe que durante a semana, durante os dias, você tá comendo bem, sabe? Então, assim, isso tem me ajudado demais. Nos próximos vídeos eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso, né? Contando como tá sendo a minha experiência. E eu espero muito que vocês gostem de vídeos assim. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou responder também. Eu vou ficar muito feliz em responder. E é isso, meninas. O que eu quero dizer aqui nesse vídeo, como não desista da sua dieta, é que a gente não precisa sofrer pra perder o peso. A gente não precisa sofrer. Então, não desista. Vamos continuar, porque eu sei que a gente vai conseguir bater a nossa meta. Emagrecer certinho, ficar com o corpo que a gente sempre sonhou, ter muita saúde e muita autoestima também. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!